Galera, velhote aqui de volta, estou aqui para mais um vídeo de jogos diferentes, só que antes de começar, deixa lá o seu like, é muito importante galera, para eu saber se vocês estão gostando, vou contar até 3 para você deixar o like bem rapidão aí, vamos lá? 1, 2, 3, obrigado pelo seu like, também não se esqueça de me seguir no Instagram, velhote oficial, que lá eu posto várias coisas, e também temos um canal da nossa família que se chama Família Velhote, se inscreva lá, que todo dia tem vídeos super legais, no último vídeo colocamos muito glitter, ouro e prata dentro da piscina de plástico, e ficou bem legal, assista lá para vocês verem como ficou, ok? E hoje estou aqui em um jogo chamado Octogedon, acho que é isso o nome do jogo galera, vou colocar nos comentários, em que basicamente eu sou um polvo gigante, na verdade um polvo de apenas 2 tentáculos, mas eu acho que a gente vai evoluindo ele, e vamos colocando os tentáculos novos, é tipo um polvo mutante, vamos ver como é que é esse jogo aqui, eu dei dando uma olhada em alguns vídeos, mas parece ser simples né? Vamos começar, opa, eu sou esse polvo, eu não posso deixar que os outros me ataquem, o polvo está meio bravo né, com uma cara brava, até eu fico girando, eu não posso deixar que os outros me ataquem, vai vir um submarino, sai daqui, opa, ixi, eu perdi um coração, o que é que eu tenho que fazer? Tem que ir com tentáculo? Ah sim, eu tenho que tentar destruir eles com os tentáculos, e não deixar que eles encostem em mim, entendi, olha lá, um submarino de coração, boa, peguei um coração para mim, sai daqui, sai daqui, que eu sou o polvo mais forte do universo, o polvo meio bravo, com dentes de vampiro, é isso? E agora, o que está acontecendo? Eu tenho que ficar de olho galera, quem está se aproximando, eu não posso deixar ninguém tocar em mim, olha lá, o submarino ali embaixo, já ó, tchau para você, destruir, esse aqui também é rápido hein, esse submarino amarelo é muito veloz, tem que ficar aqui com muitos olhos, que, ixi, agora veio um monte, sai, destruir um, sai você também, destruir esse aqui é o que? Eita, nossa, eu liberei agora tentáculo de lagosta, então eu posso equipar no meu polvo mutante, é isso mesmo? Vamos ver, ó, adicionar um tentáculo, como ele só tem dois, eu posso colocar mais um, custa 50, ok, agora temos três tentáculos, e eu posso colocar de lagosta, quer dizer, isso lagosta não, é caranguejo, olha, que legal, não pode mais? E esse aqui, cobra? Nossa galera, olha isso, agora o polvo virou um polvo mutante com um tentáculo de cobra e um tentáculo de caranguejo, bora lá, agora eu quero ver se eu vou ser destruído, acho que não hein, vamos ver como é que funciona agora, e olha como ele ficou, uou, girando, olha, ixi, sai daqui, olha, ixi, o tentáculo de caranguejo não serve para nada, como assim? Eu não entendi, eu não entendi como é, porque o tentáculo de caranguejo eu não consigo derrotar eles, sai, opa, o da cobra tipo solta, tipo um veneno, sei lá, olha aqui, ha, de coração, preciso, obrigado, ah, olha isso, só com uma, aqui ó, toma essa, sai daqui, nossa, agora estão vindo uns gigantes, socorro, sai daqui, sai daqui, olha, Ixi, eita, socorro galera, agora eu preciso destruir esse aqui, olha, vai aqui, vai embora, vai embora daqui e, uhul, destruí, boa, consegui ficar forte hein, agora está vindo algumas coisas se aproximando, cuidado, polvo, cuidado, olha ali, o do coração eu preciso, mais um coração para mim, boa, pelo menos está me ajudando hein, Ixi, ali embaixo, ali embaixo, ai, ai, esse aqui, esse aqui, sai, 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 pronto, esse aqui também, destrui ele, esse aqui, destrui aqui, eita, são vários agora submarinos, o que que é isso não encosta em mim? Sai, eita, peguei uma concha aqui, não sei o que que vale, Ah, peguei algumas, como é que fala, carapaças, não, é tipo uma concha mesmo, agora eu posso editar, vou colocar mais um tentáculo, agora temos dois, mais dois, né, esse aqui do caranguejo, eu não gostei muito, porque eu achei que ele é muito fraco, agora eu vou ficar com dois braços de cobra, olha isso galera, editei agora esse polvo, e ele está muito maluco, O negócio, a garra de caranguejo ficou aqui em cima, mas se bem que eu vou tirar ela, quando chegar uma nova, se eu conseguir liberar uma nova parte do polvo mutante, eu vou usar ela, vamos ver se eu consigo passar, agora eu vou ficar aqui ó, uhul, girando tipo uma estrela, é nóis polvo mutante, está vindo um gigante ali, eita, sai daqui, sai daqui, você também ó, vou soltando aqui, os venenos da cobra, aqui também ó, toma, agora esse aqui também, Estou muito forte galera, não encosta em mim, sai, destruí, agora cadê, 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 não estou vendo mais nada, está ali, já tem um vindo ali ó, só solta isso aqui, ó de coração, de coração, preciso pegar, boa, destrua aqui, ai, socorro, nossa, está ficando difícil, cada vez mais difícil, eita, é muita coisa para pensar galera, tem que ficar girando direto, eita, estou só com coração, eu vou perder, não posso deixar ninguém tocar em mim agora, porque senão, já é Era para o polvo, que isso, nossa, é um peixe robô, e agora o que eu tenho que fazer, olha isso aqui, ah, eu tenho que destruir, esses mini peixes, vou atacar ele, toma, aqui não tem mini peixe não, eu sou o gigante, mais forte do universo, olha aqui, mais um mini peixe robô, você também, sai daqui, ó, esse jogo está difícil, hein galera, Logo na primeira fase, já é assim, mas ele ó, está quebrando, está quebrando, o polvo gigante, quer dizer, o polvo gigante está aqui intacto, mas o peixe gigante robô, está quase sendo destruído, e eu não vou deixar que ele me derrote, eu tenho que destruir esses menores, esses peixes, aqui, toma, ihu, pega isso, vai embora, vamos lá, sai, Nossa, ele é bem resistente, hein, destrua aí, que eu vou ter que ficar lançando nele direto, ó, ahá, destruí, quase, ainda não, ainda não, ele está quase explodindo, está quase explodindo, vamos lá, polvo, você consegue, é nóis, esse robô aqui nunca para de funcionar, para, ele é muito resistente, nossa, agora ele está soltando um monte de peixe, socorro, agora vai, Haha, você acha que você vai me ganhar? Você está muito errado, com apenas um coração, vou destruir ele, cadê? Nossa, está muito difícil, aí, acabou, acabou, consegui, aê, boa, polvo mutante, é nóis, conseguimos, que isso? Um pinguim do nada? Nossa, eu liberei um tentáculo de pinguim? Como assim? Eu vou tirar esse aqui, eu vou pegar o do pinguim, colocar aqui, ahn, deixa eu ver, esse aqui, eu vou deixar assim, pronto, agora, ixi, eu estou precisando de coração, hein, galera, como que eu faço para comprar coração, não tem? Deixa eu ver, deixa eu pensar, como é que eu vou fazer, vou continuar assim mesmo, ou não? É, vou continuar assim, galera, está bom, olha como é que está, o polvo mutante está muito engraçado, um pinguim aqui, dois tentáculos de cobra, vamos ver se vai dar certo agora, onde é que eu estou? Ixi, eu saí da água, saí do oceano, agora eu estou na cidade, eita, eu vou ter que invadir a cidade, e olha, o tentáculo de pinguim solta tipo um, um negócio congelante, o que eu tenho que fazer? Vou destruir um prédio, eita, olha o prédio, galera, bora lá, ixi, está vindo avião, está vindo avião, congelei, congelei, boa, agora eu destruo aqui, eita, socorro! Vou congelar todo mundo aqui, iuuhu, aí eu perdi, eu só tinha uma vida, calma aí, que eu tenho que prestar atenção, não sei se for uma boa essa do pinguim, galera, será? Eu posso colocar, e agora? Será que ficou bom? Três tentáculos? Vamos ver, porque eu acho que vai ser melhor para mim, eu congelo os aviões, e vejo se, quando eles vierem, eu ataco com poder, lá vem, lá vem, lá vem, congela ele aqui, congelei, E agora ataca aqui, boa, ataca aqui também, você também, não vai chegar perto de mim não, sai, destruir outro, que é isso? Destruir ali, sai balão, bora, tenho que destruir esse prédio para conseguir passar, vambora, lá vai, iuuhu, está vindo de novo, está vindo de novo, aqui, ae, boa, vou congelar aqui esse aqui que vier, congelado, ataca, ataquei agora aquilo ali, pronto, vamos lá, esse prédio não acaba nunca, Ixi, lá vem outro, congelar o avião, congelei, destruí, agora esse aqui também, nossa, está vindo muito agora, socorro, lá no mar era submarino, agora aqui é avião, boa, destruí um prédio, agora estou seguindo, em diante, vambora, congelando o avião, tchau, tchau para você também, tchau para você, tchau para você, tchau para você, tchau para você, e ali ó, um baú de dinheiro, para eu conseguir bastante dinheiro, bora, deixa eu destruir ele, cadê? Quebra, quebra, nossa, ele, ah tá, entendi, ele não quebra, ele só vai soltando tipo moeda, né, lá vai, lá vai, eita, socorro, vou seguindo aqui, diante, vou seguindo adiante, volta aqui, baú, volta aqui, foi embora, tem que destruir esse outro prédio e tomar cuidado com os aviões, eita, deixa eu congelar esse balão aqui, não dá, eita, nossa, ainda bem que eu não perdi ponto, Sai daqui, boa, destruindo mais um prédio com o povo mutante, é nóis, e está vindo outro balão, destruir ali, aê, conseguimos, vamos lá, seguindo adiante, vamos ver o que tem de bom para a gente, eita galera, agora o que vai ser? Vai chegar agora outros aviões, cuidado com os aviões, ali, ó, avião, tchau, outro avião ali, sai, 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 tá vindo, nossa, tá vindo de todos os lados agora, socorro, é bom que eu consigo atacar, ó, dos dois lados, então tá tudo tranquilo, E eu acho que aqui eu vou liberar uma coisa nova para poder colocar no povo, hein, que o nome do negócio é DNA, que destrói aqui, eita, é muito avião, socorro, eita, socorro, nossa, perdi um coração, vamos lá, destruindo aqui, bora destruir o prédio, ó, tá vindo ali em cima, então, ataco ele ali, é aqui, ó, ali, esse aqui é mais rápido, esse aqui, esse aqui também, tchau, tchau, bora lá, vamos lá, pessoal, aê, Aê, destruí mais um prédio, ok, ixi, nossa, de novo, agora é o de lagosta, aquele primeiro era de caranguejo, esse aqui é o tentáculo de lagosta, só que agora eu tô com medo, pessoal, de usar, e não der certo, mas ele é 500, então deve ser muito bom, eu acho que eu vou trocar o de pinguim, vou colocar, assim, de lagosta, ixi, eu poderia ter colocado mais um tentáculo, só que custa 500, Deixa eu ver, na próxima, eu consigo, vamos lá, que tá, bem da hora isso aqui, vamos lá, continuando aqui, nossa aventura do polvo mutante com tentáculo de lagosta na cabeça, bora ver se ela é, esse tentáculo é útil, lá vai, cadê? Vamos ver, ó, tá usando, tá usando ali, ok, e agora, o que que eu faço? Tô girando aqui, e tem alguma coisa ali que vai explodir, né, olha ali, eita, tá vindo, tá vindo o avião, socorro, olha de coração, de coração, boa, peguei um coração pra mim, uhul, tchau pra vocês, o que que é isso aqui? Eita, isso aqui, galera, ó, vai explodir, explodiu, pronto, posso passar, tchau, deixa eu explodir esse aqui também, vamos seguindo, adiante, aqui, tchau, esse aqui também, tchau pra você, tchau avião, ok, vamos seguindo, tá muito difícil atravessar essa cidade, galera, tá bem difícil outro prédio, eita, o que é isso? Um monte de balão desse, se explodir tudo, ó, aê, de primeira, já foi, tranquilo, agora aqui, deixa eu só não deixar ele encostar em mim, sai, sai daqui, explodiu o caminhão, ó, tá vindo mais um carro, um carro, não, eu tô confundindo agora avião com carro, com tudo o que tem direito aqui, socorro, ai, ai, sai avião, sai avião, sai daqui você também, nossa, agora eu tenho que olhar pra todos os lados, Ainda bem que tem aqui poder pra todos os lados, então é nóis, vambora, que outro, tchau, você também, nossa, sai daqui, sai daqui, eita, eita, ai, 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 uhul, boa, tá dando certo, tô com 600 e pouco de dinheiro, 700, tô ficando rico, vai dar pra comprar mais um tentáculo para o povo mutante, Enquanto isso, eu vou explodindo aqui, sem nem saber Mais um ali, mais um ali, mais um ali, vamos seguindo adiante, ixi, olha o tamanho desse prédio Provavelmente eu vou pegar conchas, se eu conseguir pegar e destruir ele, né, vamos lá, vai, bora, vamos que vamos, girando aqui, lá vem mais um avião, mais um avião Esse amarelo é muito rápido, galera, tem que tomar muito cuidado aqui você também, aqui, e tchau, boa, mais um prédio, foi, tá parecendo uma cidade papelão, galera, que ela destrói por qualquer coisa Ok, agora, como eu tenho mais de, vou adicionar um novo tentáculo, vou colocar um bim aqui, pronto, e eu posso colocar, eu acho que vou voltar com um pinguim Ou eu coloco mais uma dessa, não sei, vou colocar aqui, ou não, tá, vai, pronto, agora com um pinguim só pra não ficar de fora E agora, vamos lá pra próxima missão, o que que temos aqui? Eita, galera, mais uma cidade, vamos, que vamos, olha como é que tá, tá muito engraçado O pinguim do nada ali, mas pelo menos ele vai servir pra a gente congelar os inimigos Opa, tchau Aqui, nossa, tem um avião gigante aqui, olha o tamanho daquele Eita, cuidado com aquele ali, olha lá Eita, agora só tá vindo avião gigante aqui, tem que tomar cuidado, muito cuidado mesmo Bora, 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 sai daqui Ihuuu, olha o avião tá chegando Rápido Eita, aqui Tem que ser aqui Nossa, galera Socorro, me ajuda O avião tá chegando, eu vou correr Congelei o avião, boa Boa, boa, pinguim Ainda bem que o pinguim tá aqui pra poder congelar o avião, galera Porque senão Eu estava ruim, hein Pronto, tchau Já era, já era, já era Vamos seguindo, seguindo adiante, girando Que isso? É o chefão agora, será? Tem que tomar cuidado, muito cuidado Que isso? É um robô gigante Ai, congelei ele Boa, pinguim Eita Nossa, ele tem tipo um negócio de esmagar Como é que eu ataco aqui, galera, que eu nem sei Ah, eu acho que enquanto, ó, por exemplo Ele vai tentar atacar Aí o que que eu faço? Tá, aí eu congelo ele Quando ele vier Congelei Agora eu ataco ele aqui, ó Acho que tem que ser atacar aqui, ó Eita Uhul Entendi, entendi Acho que eu entendi Acho que eu entendi como funciona Ele vai, ó Eu ataco ele aqui Fico aqui, ó Só Ele tá escapando Tá com medo Nossa, mas ele é forte, hein Mas eu acho que eu tenho que chegar mais lá perto, ó Tipo Congelo ele Olha aí, eu vou passando e Olha É uma boa agora, hein Eita Ai Bora de novo, de novo Mais uma vez Levantou Bora Destruindo ele agora É nóis Eita, lá vem de novo Sai Congelo Eu tô congelando ele sem querer, galera O pinguim tá congelando aí Automaticamente Mas obrigado, pinguim Você é nosso amigo Corre Uhul Olha ele, tá jogando tipo uns negócios aqui também Tem que tomar cuidado Vamos lá, vamos lá Eita Tá muito difícil esse chefão Muito difícil esse chefão, galera Socorro Socorro, socorro Vamos lá Atacando aqui De novo, de novo Mas ele ainda não perdi nenhum coração pra ele O bom é isso, galera Que eu tô Desviando Bem rápido Eita Me pegou um negócio ali Socorro Uhul Fugi Corri E agora eu tenho que desviar desse negócio que tão chovendo no céu Aqui, ó Será que dá certo? Aê Boa Lá vai de novo Eita Não deu nem tempo de nada Deu nem tempo de nada Agora eu vou Vamos lá Toma Aqui você não fica Acho que eu aprendi agora Já tá na metade Da vida dele Então bora Ataco mais um pouco Eita Errou Errou Já sei Eu vou ficar bem pertinho aqui Enquanto eu vou destruindo Engraçado Não sei se eu tô querendo salvar a cidade Ah não Olha o que apareceu Olha o que apareceu, galera Socorro São aviões pra tudo quanto é lado Eita Eu tenho que agora Prestar atenção nos aviões E no negócio Aqui no robô gigante Socorro Errou Bora, agora eu destruo ele Perde logo Destruí Boa Agora tá vindo os aviões ali Tem que congelar os aviões Destruir E Foi Acho que eu passei agora, hein Passei Consegui passar Aí, vamos lá Vamos lá Seguindo adiante Vamos ver o que que tem Pra cá Tô com 850 Vou ter que destruir aqui, ó Eita Tá vindo, tá vindo, tá vindo Sai Nossa, agora é avião de todo lado, galera Tem que me proteger Aqui Também E olha isso Uhul Bora Vamos passando aqui até Bora tentar aqui Acho que é isso que tem que fazer, né Não sei Antes Os aviões estão vindo de novo De todos os lados E eu perdi um coração Que horas que eu não vi isso Aqui Sai aqui Sai aqui Você também Boa Eita Eita Congelou o avião Destruiu Foi Vambora Vambora Tamo seguindo aí Adiante Mais aviões Mais aviões Eita Socorro Ai, ai, ai Eita, ganhei Que isso? Um ovo O que vai nascer desse ovo? Será que vai nascer outro polvo? Polvo não nasce de ovo Nasce? Sei lá Olha Esse peixe Agora eu sou um peixe? É isso? Não entendi Eu não sou mais um polvo Eu sou um peixe O que tem que fazer? Ai, ai Que isso? Não entendi nada, galera Pressione Ah, os dois Ah, tá Nossa Era uma técnica Tipo, tem que segurar os dois Ah, isso aqui é tipo um Um bônus, né? Uhul Vamos lá O máximo de conchas que eu consegui pegar Tá vindo, tá vindo Cadê conchas? Tá explodindo só bombas aqui Aqui, eu vou pegar todas essas Opa Olha Olha Tô me dando bem agora, hein? Muitas conchas caindo do céu Eu não posso mais explodir? Será? Eita Eita, eita Socorro Socorro Ai Cuidado, peixinho Tamo aqui pra te salvar Eu acho Eu não consigo mais explodir Porque eu acho que ele tá sem energia Ixi Socorro Nossa, olha isso Peguei uma concha Tá, agora eu já voltei ao normal Então quando aquelas coisas aparecerem Eu vou explodir Ihul, desviei Peguei uma concha aqui Outra, outra Bora lá Explosão do peixe quando tem que ser utilizada Ainda não Aqui Nossa, olha isso É um mega labirinto Ixi, agora eu liberei um tentáculo de abelha O que será que faz? Olha, agora eu vou usar o tentáculo de abelha Como é que é isso? Vou colocar no lugar do pinguim Ou então, peraí Deixa eu ver Quanto que eu tenho de dinheiro 1500 pra colocar um novo tentáculo Vou colocar aqui Pronto Agora sim Tem o tentáculo de abelha De lagosta E de cobras Vamos ver como é que funciona agora Eita Novo desafio, galera Aqui O que é que tem que fazer? Olha, agora eu tô de novo no No oceano Olha a abelha, o que ela faz Eita, agora é uns tubarões Robôs que tem aqui Socorro Sai Pronto Uhul É nóis Vamos conseguindo aqui Bora lá Polvo mutante Você consegue Eita, olha o tamanho daquele Submarino que tá vindo ali Tava nem vendo Bora lá, abelha Ah, boa A abelha solta tipo uns ferrões Que ficam seguindo Socorro Sai Consegui Uhul Vambora Ali Essa abelha aqui Ela é muito útil Boa tentáculo de abelha Somos fortes Vem pra cá Sai Sai, sai, sai daqui Agora esse aqui Aqui, ó Com o da lagosta Destrói bem rápido, hein Ixi, perdi um coração Só tô com um coração agora Eita, eita Não posso Cadê? Não vai passar nenhum submarino Pra me ajudar daqueles? Tem que, ó Tentar atacar esses submarinos Que tão mais perto da gente Olha ali Tem um submarino que vai explodir ali A qualquer momento Ó, aqui Sai Pronto Aê Acho que foi, hein Foi tranquilo? Acho que sim Ou não Ah não Agora que vai chegar mais um negócio Ó, de novo Eu tenho que acertar naqueles ali, ó Que eles vão explodir logo de vez Olha aqui Ixi Aqui Bora lá Esse aqui agora Tchau Agora aquele ali Bora, abelha Abelha, ajuda Ajuda a gente Esse aqui Olha, agora liberei um tentáculo de frango O que será que faz? Ah, ele lança ovos explosivos Nossa, agora eu coloco no lugar de qual? Não sei Tá difícil, hein E agora, pessoal Qual que é Tá, eu vou trocar por um desse Pronto Bora testar agora Vamos ver como é que fica agora O povo tá Tipo, tem abelha Agora tem um frango Uma lagosta Tá tudo maluco aqui É uma mistura de muitas coisas Olha aí Ovos explosivos Ixi Olha que tá vindo Um monte de Daqueles peixes robôs Socorro Sai Sai, sai, sai Sai daqui Não vai me encostar em mim Eu só tô com o coração Aí Tá Agora os ovos explosivos Olha Explode tudo de uma vez Então eu preciso focar aqui, ó Soltam ovos explosivos Já explode ali Depois ali E olha o baú Baú, preciso de você Vem cá Preciso de muito dinheiro Pra poder comprar Ixi, eu não tava vendo esse, hein Não tava vendo esse aqui também, ó Ovos explosivos Ok Destrói aqui Destrói esse aqui também Beleza Vamos lá Seguindo adiante Não tá vindo nada, né Ali, tá vindo aquele ali Eu posso Explodir logo ele Ixi, tá vindo um monte ali Daqueles peixes Eita Cuidado Nossa, é tanta coisa Eu tenho que ficar girando assim, galera Acho que o segredo é girar Ou não Explode aqui você também Aê Pronto Vamos lá O que tem mais pra frente Nada por enquanto Ó, já tô vendo aquele ali Já vou soltando ovos explosivos nele Tchau Ixi, olha o tanto de coisa que tá vindo ali Nossa, socorro Não vai dar conta Socorro Vai Eita Perdi, galera Não acredito Tá muito difícil Esse desafio, hein Mas Vou parar por aqui, pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse jogo do povo mutante Consegui quantos? Cinco tentáculos Se eu conseguisse mais 1500 Eu consegui liberar mais um Mas É isso aí Não se esqueça de deixar seu like Inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau Tchau